E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem vindos ao Universo Trump Hunter, e vamos nós dar continuidade ao nosso guia, nossos troféus, nossa caçada, ali tem um camarada ali pulando ali, ele não faz nada, comecei aí, o que esse cara vai fazer? Aqui no salve ele não bate, cara, eu acho que não, até agora ele não, será que ele vai dar uma pancada? Não, ele fica ali andando pra lá e pra cá, ele vai ficar pulando pra lá, olha lá, ele não bate em você, agora se você sair do salve, aí ele vai bater, eu acho né, vamos ver, não quer bater também? Amiguinho? Nossa, desculpa aí né, vamos dar continuação? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vou explorar ele aqui por cima. Deixa eu não fugir ali. O troféu não exige que você explore o mapa 100%, mas para ir pegando as quests, você acha que vai quase explorar 100% do mapa. Os troféus não tem nenhum troféu que exige você explorar o mapa 100%, mas aí fica a critério de cada um aí, explorar ou não, né. Vamos ver o que acontece. No decorrer do jogo, pode ser que nas quests você vai ter que explorar, possivelmente quase 100%. Vou pegar ele aqui, nova habilidade. Você pode fazer isso. O travamento estava me referindo a quando você vai lá em cima, ele estava travando o jogo. E aí? Tchau. Tchau. Uma chave. Um balzinho. Aqui está o nosso vendedor, né? Vai aparecer... Que isso? Ela está com medo do vendedor. O cara é o maior estranho. Ele aparece em diversos lugares dos mapas, né? Em lugares obscuros. Em lugares que você não imagine que ali vai ter um vendedor. Em lugares inimagináveis o vendedor aparece. E quando ele aparece você não acredita que ele está ali. Mas sim, ele está ali. É uma brincadeira. É onde esses caras aparecem. Esse é o nosso lugar que... Devia ter um pouquinho mais de bom com vocês. A cabana dele. Para ele instalar essa cabana dele. Quem é você? Então... O vendedor, ele vende vários itens, né? Lógico, né? Aqui, ó... Esse cogumelo... Blue... Houston. Vende as frutas... Tal... Ele vende uns pingentes também. Vende essa casca de ovo quebrada. Armaduras... Anéis... E chaves a 3 mil... Moedas, né? De ouro. E... Esses materiais aqui. Então, vamos lá. Aqui dos materiais... Eu vou passar uma dica... Logo. É... O que é bom você fazer. Né? Vamos lá, então. Que eu já vou mostrar. Tem um... Tem um blitz. Um blitz. Um blitz. Isso depende do oferência. Se eu posso ser tão forte... Você não está preparado para a jornada em frente. Eu, porém, posso oferecer ajuda. Por favor, acreditá-se este blitz como um brilho. Se você encontrar um blacksmith e os materiais necessários... Eles podem poder criar o item para você. Eu posso oferecer também materiais, mas... Eu não sei exatamente quais materiais esse land deem de valor. Eu... Eu... Não daqui daqui daqui. Como eu tenho certeza que você já disse agora. Uma vez que você me enviou um tipo de materiais, Eu vou poderá-se restockar minha loja com ele. Para sua recompensa... Eu vou pagar você um bonus para o primeiro novo material que você me enviou. Ah... Você vai comprar eles em um grande preço. Eu... 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 Eu vou. Obrigado. Então, ele já tem uma quest ali que você... Você adquire, que ele já te dá a quest. E você dá vários materiais para ele. Tem um blitz aqui no jogo. Eu sei que isso é blitz ou se brint. É uma... Vou falar assim... Uma trapaça que você entra nele. E você pode... Duplicar os materiais, né? Vários materiais. Vários itens. Vários itens. Tipo, esses itens aqui, ó. Esses itens aqui. Aí você vê o preço. Você joga lá para 100. Tem um lugar que você faz aí. Um esquema que você faz. Você faz isso aí. Eu mesmo, particularmente, não vou fazer. Porque não tem necessidade de eu fazer isso. Você pode fazer isso aí. Para você comprar uma chave que é mais caro, né? Que custa... 3 mil, tá? Se vier faltando alguma chave e tal. Aí você pode fazer esses materiais... Esses... Esses esquema aí. Duplicar item também. Essa trapaça aí. Duplicar item, tá? Esses itens aqui. Só esses itens que estão aqui. Não... Lógico que você vai pegar mais itens. Vai ter mais itens aí. Tem item mais barato, item mais caro, tá? Aí você escolhe um para fazer. Beleza? Esse aqui não dá. Nem a chave também. Nem anéis, nada. É só os itens mesmo. Dá para você fazer essa duplicação aí. É... Então... Aqui... Tá vendo que eu coloquei para vender? Um item meu? Tem... Por que eu vou vender alguns itens? Quando eu tiver mais de dois, eu vou vender um. Ó... Já vendi um. Aqui eu não vou vender, porque só tem um, ó. Aí você vai vendendo os itens que você tem mais de um. Por quê? Porque na próxima loja que você encontrar dele, ele vai ter itens novos no estoque. E às vezes tem quest que pede esses itens. Então você já tende ele na loja. E os itens não são caros. É mais fácil você comprar aquilo que ir procurar os itens. Que às vezes você dropa bastante coisa diferente, né? Ao longo da jornada aí. Então você já vai dando uma renovada no estoque da loja dele. Vendendo um. Cada item que você pegar, você vende um. Desde a primeira loja. Cada loja que você encontrar, você vai vendendo um. Aí quando você chegar lá no final, você vai ter vários itens aí. Tem quest que pede, tipo, um monte de coisa. Dedo do gigante. Não sei o que lá. Orelha, não sei o que. Linha, não sei o que. Poção, não sei da onde. Então pede bastante coisa. E você tendo na loja é mais fácil. Porque não é caro. Você compra e leva. E já era. Você pode ter esses itens aí. De boa, beleza? Vambora. Então sempre renova o estoque da loja. Aqui não tem problema. Aqui a quest dele aqui. Não sei como é que eu vou equipar esse anel. Tem três. É um. Requerimentos. Três. Não sei se eu tenho só um. Aqui também, ó. Requerimentos. Falta dois aqui, ó. Isso aqui acho que dá pra equipar, mas eu não sei como é que equipe. Bom. Vambora. Tem essa aqui que aumenta a defesa. Também. Tem uns itens aí. Pelinho. Não. Aqui é o nosso abacaxi Você pode rolar assim Você traz ele onde você quiser Eu trouxe ele aqui na porta Abacaxi Que explode Aí você vai rolando e ele vai seguir você Só que ele explode Mas a explosão não te afeta Ele explode em inimigos Tem um troféu relacionado a ele também Você tem que explodir 10 inimigos Que eu acho, se não me engano Pelo menos na outra dificuldade A dificuldade não me afetou, né? Eu não sei nessa Se vai afetar Aqui dá pra fazer Será que eu consigo fazer aqui? Difícil, hein? Não vou tirar ele de lá Eu vou chamar todo mundo pra cá É que aí, galera Aqui Não Tem todo mundo aqui Isso, vai atrás de mim Bora Vai ter que ter mais inimigos Tem outra ali Isso Isso Vem Vem Ali tem uma jaula Aqui tem uma jaula Ela pede quatro chaves Até o nosso amigo ali Tá dando uma dica Se eu tenho quatro fechaduras ali na jaula Então você vai ter que ter quatro chaves pra abrir ela E se você ganha um troféu também E você libera um amigo O que é esse cara aí? Esse carinha aí é de um outro jogo indie, né? Então tem vários Tem várias jaulas aí No total são Não sei se é doze Doze jaulas E você libera esse Esse carinha aí Beleza? Ele é de um outro jogo Eu não sei bem qual jogo que é Mas tem vários personagens, né? Bem legal, né? Você vai libertando ele Ao longo do jogo aí Tem vários, né? Acho que é doze jaulas Como eu já falei E você vai colocando eles no lugar específico Tá? Vai abrir depois no mapa E eles vão estar lá Beleza? Então você tem que juntar quatro chaves Pra abrir uma jaula, desce E ganhar um troféu também Beleza? Tudo de boa, né? Tudo de boa Fica a bomba aqui, ó Você não vai passar lá Tá vendo? Ela não passa Tá vendo? T讲 Tenta 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 Eu acho que aqui dá para fazer outro Troféu, vou tentar Tentar né Quer explodir uma galera aí Os inimigos voltam né Não, não, não Vamos ver se consigo Esse aqui é mais fácil Não, não, não Ainda não deu Arromou né Que a gente não vai conseguir subir Vai escorregar Tem algum problema lá Não sei, eu só não consigo conseguir Apenas você está tentando 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 Não se preocupe Não se preocupe Eu tenho certeza que tem uma maneira Para chegar lá Vamos só voltar mais tarde Apenas você está tentando Apenas você está tentando Tira Tira Apenas você está tentando Tira Se bateram junto ao mesmo tempo que o inimigo se dá um parry técnica, no momento que seu inimigo atacar, você tem que atacar também, aí você dá esse parry. Aí você sai na vantagem, e como você pode ver, um parry succesivo também pode descer seu inimigo temporariamente. Agora, coloque essa espécie fora da sua miséria. Eu vejo alguém lá. Diga se eles tem alguma coisa a comer. Estamos em um pouco de急o, Fidget. Não se preocupe, eu te ensino mais tarde. Ei, eu não sou um pet, mas eu gostaria de agradecer. Obrigado. Oh, olá. Você me surpreendeu lá. Não tem muitos viajantes tão longe da cidade. Desculpe sobre isso. É legal de finalmente encontrar um amigo amigo. Então, estamos chegando perto da cidade, então? Você quer dizer, Aurora Village? Sim, é apenas perto das verdes para o ombro. E eu acho que você pode estar apenas em tempo. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você é certo, Dust. Eu sei que você quer ouvir outra coisa. Vamos lá. Sim, por favor, acolhidos. Então é isso aí, né? Fiz algumas coisinhas aí Algumas técnicas Peguei algumas coisas aí Aqui é o outro salve point Você põe aqui Você pode salvar em cima Eu vou salvar em cima por enquanto Eu quero deixar um salve separado Para mandar um troféu aqui Tem que deixar separado Não dá Não pode ser o mesmo Depois você pode pôr lá no... Beleza Tem dois salve aqui Beleza Então é isso aí Joguei um pouquinho Mais um troféuzinho O jogo é bem legal Gostei bastante Bem legal mesmo Vale a pena Ah, lembrando também Esse jogo aqui eu peguei ele na Plus Numa promoção Sabe quanto eu paguei esse jogo? Não? Você quer saber quanto eu paguei por esse jogo? Também não? Então eu não vou falar, né? Você não quer saber? Vou falar Brincadeiras à parte Eu paguei sete reais Uma bagatela de sete reais Nesse jogo aí que ele estava numa promoção Eu não lembro qual foi a promoção Só sei que eu tinha um dinheirinho lá Falei o quê? Sete reais? Eu vou pegar O jogo é indie e é bom, né? O ruim é que se você jogar de novo Você não vai poder mais trocar ele Porque o jogo vai ficar no seu HD E jogo em HD você não troca mais Você só troca jogo em mídia física Beleza? Então mais vale a pena, né? Sete reais? O que é sete reais? Sete reais para um jogo bom desse É um jogo da hora Um bom jogo desse Vale muito a pena Agora eu não sei quanto que está o preço Deve estar trinta Trinta e cinco Alguma coisa por aí Né? Mas vale a pena sim Beleza? Então é isso aí Gostou? Comente, compartilhe E dê aquele joia Beleza? Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um abraço a todos Fui! Dusty 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 Dusty